Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início a novena nove meses com Maria. Maria, hoje, dia 11 de abril de 2018. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Farás túnicas para os filhos de Araão, cinturas e tiaras, em sinal de dignidade e de ornato. Revestirás desses ornamentos teu irmão Araão e seus filhos, e os ungirás, os impulsarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Acordei inspirada hoje e resolvi iniciar a tecelagem de um manto para os primeiros meses de vida do menino que vai chegar. José conseguiu uma quantidade boa de lã e já comecei a fazer os fios. Assim, eu ocupo meu tempo, pois, como eu já disse, tenho saído muito pouco no povoado. Sei que ainda existem muitos comentários. Esse trabalho é típico de mulher, mas eu percebo a realização de José por estar participando em tudo do processo de espera pela criança. Oração da gravidez de Maria Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamasse Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Durante toda a gravidez de Maria, ela vive o advento, à espera do Senhor que está para chegar. Como nos preparamos para cada Eucristia, é o Senhor que vem ao nosso encontro. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lávia, Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. A CIDADE NO BRASIL